A minha quarentena, né, bicho, porra, né? Imagina. Eu tô vivendo na quarentena, porque o que eu vivi na quarentena, porra, entrei naqueles grupos malucos, transei de máscara, porra, meu irmão, transei de máscara, porra. Com bola? Transou de máscara, né? Vou te contar um negócio. Caralho, mano, isso eu não fiz, velho. Quando teve o carnaval... Transou de máscara, meu irmão. Eu tava na morrida uma gata no carnaval, aí meus amigos me deram... Mas que ano isso? Agora, dois anos... 2020. Teve a pandemia, é. 2020 começou, né? É, no carnaval 2020. Carnaval. Aí meus amigos, vamos pra Bahia, vamos pra Bahia, meu irmão, porra, larga a namorada, porra, a namorada vem pra babá. Falei, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou pra Bahia, vou pra Bahia. Quero curtir, meu, ficar solteiro, meu irmão. Fui pra Bahia, babá, babá. Quando voltei da Bahia no carnaval, bola aí, carioca. A pandemia já... Pandemia geral. Falei, puta, aqui, meu irmão, fiquei na seca, meu irmão, seca geral, ali sim, na seca. Tá só no 5 contra 1. Porra, não tinha mais namorada, meu irmão. O Léo Dias me ligou um mês na seca, dois meses na seca. O Léo Dias me liga, Serginho, malandro, como é que tá a sua vida sexual na pandemia? Falei, ô, Léo, tá que nem Coca-Cola. No início normal, depois light, agora zero. Tô zerado, 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 zerado. Aí, meu irmão, quando deu três vezes... A tua tá assim, igual Coca-Cola. A tua também tá zerada? Não, não. É o bola, é o bola. Tá zerada. Corre, cariola. Tá maluco, meu irmão? Porra, pé do nosso time, tá louco, meu irmão? Vamos comparecer, tá louco? Não, mas casado há 20 anos, Serginho. Ah, casamento é isso mesmo, né? 20 anos, né? Aí a gente entende, meu irmão. Então. Porra, só sei que é o seguinte, meu irmão, deu três meses, meu irmão, não aguentava mais, brother. Zerado. Eu ficava vendo aquelas lives, tu viu aquelas lives? Que bosta, aquelas lives. Tinha umas lives ruins, né? Começou bem, Gustavo Lima, Sérgio Abedote. Depois abacalhou. Bruno Imarroba. Porque a minha faxineira tava fazendo live, assiste minha live. Qualquer um. Porra, qualquer um, eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí, meu irmão, eu zerado, aí eu tinha uma ficante que eu ficava há um tempo atrás. Aí liguei pra ela, né, galhoca? Liguei pra ela, falei, fala, meu amor. Ela falou, fala, pé. Sabe o que é pé, né? Sei, sei. Pau amigo. Aí eu falei, fala, XC, xoxota caridosa. Aí, falei, como é que você tá aí, meu amor? Ela, tô... Eu só não sabia. XC, porra. XC. Xoxota caridosa. Aí eu falei, fala, XC, ela, porra, como é que você tá? Aí eu falei, pô, como é que você tá, meu amor? Então, eu me subi aqui. Então, também tô. Mas vem de máscara, vem de máscara. Ela foi de máscara, meu irmão. E eu de máscara, ela de máscara. Eu pego aqui, pego ali. E mexe aqui, mexe ali. Falei, meu amor, deixa eu te fazer um pedidozinho. Faz um buraquinho só na boquinha, só pra fazer o ó, 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 ó. Aí o ó, daqui o ó, ó, de lá. O ó, daqui o ó, de lá. Aí no final, aí, bola, cotovelo. Valeu, 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 valeu. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, obrigado, valeu. Sem beijo, sem beijo. É isso que eu fiz, meu irmão, eu tava maluco. Maravilhoso.